Boa tarde, gente. Vamos começar mais uma receita de sabão líquido, tá? Eu vou colocar um quilo de soda em escamas, tá? Já vou colocar aqui. Estou de máscara, mas não estou de luvas, já avisei. Minhas dúvidas já acabaram. Vou colocar 2 litros de água fria mesmo, para não subir aqueles gases. Enquanto dissolve... Como vocês veem, ela sobe rapidamente, mas ainda sobe os gases. Veja o quilo de máscara, põe o mão, põe tudo. É terrível, ia ser tudo aberto. Não quero deixar nem um pedacinho. Já dissolveu. E agora vou colocar 3 litros de óleo. 3 litros de óleo, tá? E o óleo está sujo. É um óleo reutilizado. Deixa eu só me corrigir. Tem que pegar a peneira. E o fundinho dele está com... Então aqui nós, se quiséssemos, já teríamos o sabão, né gente? Vou mexer um pouquinho mais. Ó, já está até... Ó, como é que está. Agora vocês vão ver que eu vou colocar o álcool etanol, tá? Vou colocar 3 litros. Vocês estão vendo, ele já está ficando, ó, grossinho. Tá? Vou continuar mexendo. Vou colocar pelo cantinho. Opa. Caiu aqui a tampinha. Aqui tem um litro, vou botar mais dois. Vocês vão ver que vai criar uma espécie de umas pedrinhas. Caiu de novo. Vou colocar o óleo. Vou colocar o óleo. Vou colocar o óleo. E aqui tem um pouco mais. Vou colocar o óleo. Sempre mexendo bem, tá? Ó, com a massinha saindo. Esse é um sabão com três ingredientes e já fiz uma quantidade menor e fiz uma quantidade maior. Só que dessa vez eu vou acrescentar a essência de chamomila, tá? No finalzinho dele eu vou estar acrescentando. A menina do bordo antes de dar a carne, tá? Mas nada ou menos. E eu vou acrescentar a cena da carne de rosa. Mas nada, mas nada. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou colocar agora, gente, água quente, tá? Seis litros de água quente. Vou colocando devagar. O devagar acabou. Se não dá para devagar, vai depressa mesmo. Desculpa, mas a minha filha começa a rir, não tem como. Vamos lá, filha. Vamos devagar depressa. Desculpa. Vai, filha, coloca. Estou devagar dela com paradinho. Ai, oi, oi, oi. Fazer o que, né? A gente tem que trabalhar e brincar, gente. Ai, meu Deus. Pronto. E se aqui, a gente vai mexendo, tá? São seis litros. Não se dissolver totalmente. Você espera, não acrescenta mais nada não, gente. Pouco ou pouco. Agora aqui, ó, é mexer. Mexer, 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 até dissolver tudo. Esses pedacinhos aqui, tá vendo? Ó, a gente pode, se quiser, né? Se atrever colocar a batedeira aqui. Ó, viu, mas tá dissolvendo. Quero que vocês vejam tudo. Eu não quero cortar nada. Porque alguém falou assim. Ela faz, ela tem algum segredo aí. Que o sabão dela sai todo bom. Segredo é Jesus, querida. Então, se você quiser dissolver mais rápido. Não quiser ficar mexendo. Que o certo, o correto mesmo é mexer, gente, tá? Esse é o segredo do sucesso do nosso sabão. Mas se você quiser acelerar um pouquinho. Só você pegar aqui, ó. Só vou explicar, tá? É legal. Se tivesse encaixado direito. Não tá encaixado direito aqui, não. Tá travado. Não tá travado, tá travado. Tem que encaixar direito. Esse vídeo vai ficar marcado como vídeo da risada, né? E vamos mexendo. Eu vou mexendo aqui até dissolver. Já que a minha batedeira ali fica abençoada. Estragou. Segundo a minha filha, estragou. Então, eu vou continuar mexendo aqui. Até dissolver esses pedacinhos todos aqui. Tá, gente? E vou deixar ele descansar. Pra gente ver como ele vai ficar. Pra gente saber quantos litros de óleo mais nós vamos acrescentar aqui. Eu pretendo acrescentar mais 34. Tá? Essa minha bacia aqui cabe 82 litros. Tá? Nós colocamos inicialmente 2 litros de água pra dissolver a soda. E colocamos também 3 litros de álcool. Então, são 5. Depois eu coloquei mais 6 de água. Total 11. Aqui já tem 11, tá vendo? Já tá se dissolvendo aqui, ó. Porque se eu tiver mais paciência... Ela vai conseguir. Então, não precisa... Ó. Ficar preocupada. Ah, eu não tenho batedeira. Eu não tenho força. Aí, só pegar a madeirinha e ficar como eu tô aqui agora. É tipo o Iná Neném. Só balançar a mão pra lá e pra cá. A gente já se distraiu. Ah, André, mas se eu quiser usar o mixer, como agora? Minha batedeira está boa e horrível, pois. Eu tenho pressa. Não tô com tempo pra ficar mexendo. Meu braço dói. Eu tenho mixer. Ó. Tá vendo? Eu quero deixar gravando, mesmo que o vídeo demore muito. Eu vou pegar aqui agora. Espera. Ó. Vou cortar os pedacinhos. Vai atrás dos pedacinhos. Aí vocês viram assim de lado, ó. Vamos cuidar. Se eu tenho aqui. Vai ficar me fundo. No estante, sobe. Tá vendo, gente? Ó como é que está. Eh. e não tiver um mixer é só ficar e nós vamos esperar ele espiar o período de descanso o andré você fala três ingredientes mas coloca água e gente a brincadeira nesse não tiver água você não dissolve a soda mas os ingredientes mesmo a questão aí né nem essa né e agora nós vamos aumentar realmente mas eu posso colocar 49 litros de sabão com essência já dissolveu tudo agora eu vou descansar eu vou almoçar e o sabão vai ficar aqui ó descansando numa boa não estragou meu mixer por estar quente tá então os pedaços já terminaram esse foi o vídeo da risada vocês estão vendo aqui a natinha porque por isso que eu parei ó essa nata daqui por cima significa essa purificação dele certo mas como eu não vou fazer um sabão é em barra e sem líquido eu vou deixar ele aí e volto com vocês já já beijão e desculpa as gargalhadas mas a gente tem que trabalhar com alegria né beijos gente então vamos dar continuidade nossa receita tá um pouquinho quente né e aqui a gente tá vendo a nossa purificação dele ó não tem nenhum pedaço eu quis fazer eu fiz essa paradinha apesar de não ser necessário que da outra vez vocês viram que eu fiz direto né então eu vou colocar aqui agora sete litros de água quente tá porque a quantidade desse aqui é maior na verdade ela tá quase fervendo a minha panela de pressão eu vou colocando aqui para encher enquanto a gente tá aqui mexendo o sabão e aí e aí e aí o ideal é que a gente tenha uma 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 outra colher uma outra espátula para a gente poder tá batendo melhor não ser necessário a a batedeira e não ficar só nisso aqui ó tem umas comadeirazinha aqui fora que eu vou pegar e já vou tá curta aí gente por incrível que pareça a outra espátula tá ali numa receita que eu não posso tirar eu esqueci então eu peguei isso aqui não é a mesma coisa mas também tem esse aqui que tem um farinho no meio e dá para misturar diferente não tem problema a gente vai fazendo assim o negócio é envolver então nós colocamos mais sete litros de água fervente ou quente como vocês queiram tá vamos colocar agora mais sete e eu vou estar buscando mais sete e já volto gente colocamos 14 agora vamos colocar mais sete o primeiro foi quente segundo foi de água fria e esse de novo água fria então 21 e eu vou buscar mais mais sete bom gente vou colocar mais sete vocês devem estar perguntando porque que eu não estou pegando com balde meus baldes estão todos cheios de sabores então eu não por isso que eu tô pegando com a panela tá colocamos 21 mais sete 28 vamos ver como é que está olha como está o nosso sabão aqui ó aqui ó nós podemos ver que tem um visitante não chamado mas isso aqui a gente na hora de de engarrafar a gente pode né então aqui vocês estão vendo ó eu nem deixei ele descansar por mais de três horas não chegou nem a três horas aliás nem duas nem duas horas e meia vamos dizer assim tá e a gente pode deixar descansar eu vou colocar mais seis litros agora vou deixar descansar tá antes de descansar eu vou colocar uma essência tá vou colocar a essência de camomila da outra vez eu coloquei de veneza e vamos ver qual vai ser o resultado tá bom só um momento que eu vou buscar a água vou colocar mais seis litros eu até vou fazer uns seis litros mais ou menos e meio nós vamos deixar com seis litros eu vou segurar aqui um pouquinho isso vou pegar aqui fora deixa eu deixar aqui assim tá aqui e dá pra gente poder ver um pouquinho melhor ó como é que está a água gente isso sem a gente deixar ele descansar porque eu sei que ele vai engrossar mais essa bacia aqui cabe em 82 litros bom é o que está escrito ali 82 não 83 outra vez que eu fiz esse sabão vendi rápido demais na verdade lembra que eu tinha falado que tinha feito ele como detergente procuraram direto mas como eu coloquei na loja da minha filha quando eu fui procurar quando eu fui procurar já não tinha mais nada porque eu fiz só 14 litros então foi rápido demais então só deu sete garrafas por isso que eu resolvi fazer mais e também porque tinha pedidos né eu falei que ia repetir algumas receitas mas vou repetir aí é olha isso hoje tá nós acabamos de fazer eu comecei a fazer era uma e pouca são quatro e vinte tá foi quando eu comecei a preparar tudo só aqui ele já está muito bom como detergente e como sabor a única coisita aqui é que ele está cheirando bastante a álcool tá e vou dizer mais ele também serviu quando eu eu tirei um pouquinho dele para mostra como desengraxante eu deixei no uma oficina tirou a graxa tirou a graxa limpou não precisou nem passar escova nem nada a pessoa só esfregou eu fiz o teste esse teste então ele também serve como desengraxante tá então se você quiser pegar esse aqui colocar um uma essência legal mesmo compra aquela essência de de sabonete de sabonete ou uma essência é para bolo mesmo que não separe você faça um teste você separa um pouquinho assim faz um teste né para ver se não vai separar e não vai criar nenhum tipo de problema tipo assim ó eu tenho dois aqui de camomila vou pegar para vocês aqui tá só para vocês verem ó camomila aqui eu não tenho onde apoiar então para vocês fazerem um teste vocês colocam um pouquinho digamos aqui ó vamos ver se vai separar se vai fazer alguma coisa né não dá para a gente mexer com isso aqui? dá fez alguma coisa? ficou mais líquido? vamos ver o cheiro agora ó cheirosíssimo ficou um pouquinho mais líquido com a camomila então nós já sabemos que aqui vai ficar grosso certo? vai engrossar mais ó tá bem grosso bem grosso é isso? então você faz ele um pouquinho mais grosso se você quer botar ele cheiroso já sabe que vai botar camomila ó posso ter colocado uma quantidade exagerada para cá mas aí eu vou jogar aqui dentro e vou deixar dispensar eu não vou deixar de colocar a minha camomila porque eu gosto então aqui eu vou misturar só esse pouquinho que eu coloquei já está dando cheiro em tudo então o que pode ter acontecido? eu coloquei um pouquinho exagerado porque já está perfumando ó esse vidro aqui é de 200 200 não de 100 ml então aqui eu tinha 50 vou colocar um pouquinho mais ó e vou deixar descansar botei 50 ml para esse tudo aqui que está de sabão nós vamos deixar agora descansar tá? não deixou de ficar grosso e está perfumado eu amo eu amo cabomila gente eu amo e tem outro se eu achar aqui ó tem mais aqui ó 100 ml está vendo que eu comprei se eu achar amanhã que tem que colocar mais um pouquinho e eu vou colocar então não tem medo não gente como é que eu vou saber que a coisa vai ficar boa se eu não fizer estou vendo o visitante aqui mas até amanhã eu tiro esse visitante aqui que caiu aqui na hora de engrafa a gente sempre penera né é porque esse aqui tem um furinho deve ter sido algum bichinho que está aqui dentro não consegui 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 tirar pronto já não tem mais visitante nenhum deixa eu ver o cheirinho ó não está o cheiro tão forte que algumas pessoas que compraram ah bota um cheirinho bota uma essência tá então nós já colocamos 50 ml e amanhã se for necessário a gente coloca mais 50 ml mas o nosso sabão já está pronto só que eu tenho certeza que ele vai ficar mais denso do que isso por isso então não custa nada a gente esperar vamos deixar descansar um pouquinho quem sabe até amanhã né ou daqui mais tarde já que são 4 e 25 agora mais 8 horas vai dar meia noite geralmente eu fico acordada aí a gente vai e dá uma olhadinha como é que ele está tá certo assim? beijão! Olá gente boa tarde vamos agora ao nosso resultado o nosso sabão com somente 3 ingredientes em maior quantidade ele está descansando desde ontem a tarde eu deixei para ver se seria necessário colocarmos olha isso olha isso mais água tá parecendo uma geleia que coisa linda que coisa linda gente eu estou assim sem falar olha porque ontem ele já estava espesso hoje olha aqui mais ainda eu vou colocar um pouco mais de água eu vou colocar um pouquinho mais de água aqui para ver como é que vai ficar mas antes de eu colocar água eu vou terminar de colocar tá muito lindo gente nem sei se vou colocar água porque eu quero um sabão assim grosso mesmo porque aqui gente ele serve como sabão como detergente as pessoas gostam muito mas muito mesmo dele então outra vez que eu fiz foi pouco porque eu fiz só só algumas garrafas então aqui nós temos 40 no total se formos contar em litros né porque ele ficou espesso ele pode até ter reduzido daria 49 litros tá daria não total em litros que nós colocamos porque nós colocamos um quilo de soda dissolvido em dois litros de água tá então aí já deu dois litros e mais alguma coisa porque é acrescido da soda colocamos três litros de água cinco colocamos três litros de óleo oito colocamos seis litros de água fervente quatorze né quatorze nós colocamos mais trinta e quatro litros de água morna né então quatorze quarenta e oito 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 quarenta e nove litros porque ele ele tá muito tenso pra falar a verdade eu nem sei se eu coloco mais quarenta e oito ou não a coisa que vai ser tem que ser decidido eu vou deixar ele descansando descansando não né paradinho um pouquinho mais porque eu vou ter que engarrafar é claro mas antes de engarrafar eu quero colocar aqui pra ver se vai com a essência uma que eu coloquei só 50ml eu tenho mais 100ml aqui pra que ele não fique com cheiro de álcool tão forte então eu vou colocar esses 100ml aqui vamos ver a tendência é que ele liquidifique ou seja vire né se transforme mais líquido depois dessa mistura aqui vou mexer com essa concha aqui o cheiro tá maravilhoso é camomila que eu coloquei a essência que eu coloquei camomila e cheiro gente coisa deliciosa olha ao invés de ter liquidificado mais ele ficou mais espesso ainda vejam só e eu vesti agora lá no fundo mais no fundo ainda se nós quisermos podemos colocar pelo menos mais dois litros aqui mas gente tá muito bonito muito mesmo deixa eu ver se vocês estão vendo direitinho como eu estão olha isso aqui ó muito bonito gente tá vou pegar um vasilhar maior vou fazer o teste da espuma pra vocês verem tá teste da espuma ó ó pra ver se ele faz espuma mesmo fica só uma bacinhazinha e já volto com vocês tá gente tá lindo o nosso sabão então gente eu não tenho nem como arrastar essa bacinha aqui eu estou sozinha em casa então vamos ver se dá pra vocês verem aqui na minha aguinha amarela dá então eu vou afastar um pouquinho só quero que vocês vejam colocando aqui ó o nosso sabão deixa eu ver se vocês sim vocês estão vendo olha a espuma gente que coisa maravilhosa ó e o cheiro também tá maravilhoso Glória a Deus por isso então nós fizemos e aí gente vai ficar a escolha de vocês assim como a minha também eu vou engarrafar e se eu achar que deve que devo acrescentar mais água eu vou acrescentar eu fiz com aquelas medidas que vocês ouviram eu falando tá e vou escrever lá nas descrições esse sabão é pra venda mesmo ele é desengraxante desengordurante tá gente porque ele serve tanto pra você vender como detergente como também é pra oficina também aqui eu passo pra oficina pra poder tirar a graxa da mão dos dos rapazes dos rapazes que que lá trabalham eles disseram que tira a graxa e eu mesmo fiz o teste enfio aqui a mão na 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 como eu não tenho meu filho que tem carne eu não tenho eu meti a mão assim na 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 naquela engrenagenzinha que tem da pra gente poder pedalar esqueci o nome na naquela humm que é dentada gente corrente e sugi a mão de graxa e limpei eu coloco ele pra lavar banheiro pra lavar louça pra tudo isso pra dar brilho em panela é uma coisa excepcional que eu faço a doação dele também lá pros pra cozinha dos colégios tá então se vocês querem um bom sabão se vocês querem um bom sabão pra vocês venderem e terem bastante é clientes voltando até vocês e olha eu preciso de mais aquele sabão foi bom demais tanto que se chama sabão meu sabão chama de sabão abençoado glória a Deus por isso então façam esse e acrescentem a essência posso botar comestível Andréa faça um testezinho antes pegue um potinho assim igual eu fiz ontem aqui ó e vê se vai modificar alguma coisa aí vocês colocam nesses uma quantidade assim e vejam se vai modificar alguma coisa essa essência eu comprei na casa de essências tá mas tem aquela essência que é é usada pra fazer desinfetante da mesma forma vocês façam o teste antes de vocês usarem tá mas pelo que eu tô vendo aqui vai dar mais do que 48 litros deve dar no máximo no máximo uns 54 porque eu devo acrescentar uns 7 de 5 a 7 litros eu devo acrescentar mais aqui no meu sabão mas eu vou dizer pra vocês quanto que eu acrescentei tá bom então Deus abençoe vocês muito obrigado por vocês que me acompanham por você que me pediu pra eu repetir essa receita em quantidade maior o que vocês quiserem tiver o meu alcance eu estarei aqui pra poder fazer pra vocês tá e eu quero assim desejar muita paz muita benção nos lares de vocês que a presença do Senhor seja sempre constante tá que vocês nunca esqueçam na hora do desespero a gente sempre fala blasfema reclama né onde está o meu Deus onde está o meu Deus e ele está com as mãos estendidas pra você agora pegue nas mãos do Senhor que só ele tem a solução para o seu problema eu não sei qual o seu problema mas ele sabe ele te sonda e ele quer te abençoar tá bom eu amo vocês ou melhor Jesus te ama e eu também beijão o gel meu amor olha aqui ó acabei de fazer agora o desengraxante e desengordurante que você pediu ó minha câmera agora acabou de apagar mas eu acho que dá pra você ver tá bem espesso e tá fazendo bastante espuma e o cheiro está ótimo eu botei essência de camomila vou deixar ele descansando um pouquinho mais pra ver se dá pra colocar mais água pra fazer ele pode render mais mas aqui já tem 54 litros eu não usei muita coisa não só 3 ingredientes aqui 3 tá beijos tá vendo tá aí o que você queria beijão beijão 3 $ e 1 e 1 e em e